Olá a todos, neste vídeo vou ensinar a fazer tiramisu, uma sobremesa italiana famosa em todo o mundo. Espero que gostem e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Para fazer tiramisu para 6 pessoas é necessário 500 gramas de queijo mascarpone, 4 gemas de ovo, 4 claras de ovo, 200 gramas de açúcar, 80 ml de licor de amareto ou vinho marsala, 500 ml de café forte, biscoito de champanhe e cacau em pó para polvilhar. Juntar as claras com 100 gramas de açúcar e bater até formar um merengue firme e brilhante. Escorrer bem o soro do queijo mascarpone. Juntar as gemas com 100 gramas de açúcar e bater até formar um creme fofo e esbranquiçado. Adicionar o mascarpone e bater até formar um creme fofo com relevo. Música Adicionar 40 ml de licor ou vinho e bater até envolver bem. Música Adicionar o merengue aos poucos no batido e envolver delicadamente até ficar uniforme. Adicionar 40 ml de licor ou vinho no café e misturar bem. Mergulhar os biscoitos de champanhe no café morno, escorrer e dispor no fundo de uma travessa. Como vou congelar o tiramisú, gosto de umedecer bem os biscoitos no café. No caso de não ser para congelar, não convém encharcar demasiado e mergulhar apenas por um segundo. Adicionar uma camada de creme por cima e barrar com uma espátula. Repetir o mesmo processo mais duas vezes, de forma a ficar com três camadas de biscoitos. Música 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 Alisar a superfície do tiramisú e os rebordos e levar ao frio ou congelador por quatro horas. Aparar os rebordos do tiramisú com uma faca e cortar em fatias. Música Polvilhar o tiramisú com cacau em pó e servir bem fresco. E chegamos assim ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Música